Parabéns pra você Nessa hora querida Muitas felicidades Muitos anos teve É, quem nunca quis pular um parabéns Né, quem nunca quis talvez pular um aniversário Eu tô lembrando de um aniversário aqui Que aconteceu muita, mas muita Merda, mas muita Eu não sei o que aconteceu nesse aniversário Que eu tive um clique ali Bom, já vou contar essa história pra vocês Então, e aí meus loucões e louconas desse Brasil Tudo bem com vocês? Hum? Música Música Parabéns pra mim Parabéns pra você Quantos anos você tá fazendo, Christian? Chegando perto do muca já Eu não consigo falar a idade, eu tô que nem meu pai Meu pai fala assim Eu perdi a conta de quantos anos meu pai ia fazer quando ele tinha 50 E isso já faz 10 anos Pai, desculpa, eu tive que te expor, mas Quero que vocês comentem aqui embaixo, inclusive Falando se vocês gostam do aniversário de vocês E se vocês não gostam dessa data de virar a idade Tá me perguntando pra quê? Eu não sei ainda se eu gosto ou se eu não gosto do meu aniversário Porque não é nem pela questão de fazer idade Eu acho que idade é uma coisa muito relativa, né? Ah, 24, 25, porque a cabeça importa mais Mas o lance da festa, de juntar galera O lance de fazer uma data em cima da sua virada de número Não é uma coisa meio bizarra? É! E eu sempre entrei no pensamento de por que a gente tá comemorando mais um ano de vida Por que comemorar? Não é normal virar o ano? Normal Vai virando o ano, porque a gente espera que a gente vai morrer Então a gente tem que comemorar cada ano vivido E como é que é? Opa aí ó, cheguei nos 15 galera Gente, cheguei nos 30 galera, sem morrer hein Não, tô brincando, vai, chega de brincadeira Pelo amor de Deus, né gente, por favor E eu não sei se vocês sabem, mas hoje sim Para os loucões e louconas É meu aniversário Foda-se E eu tava lembrando de todos os meus aniversários Eu sou uma pessoa meio nostálgica Beeeeeeeleeeza Eu gosto de ver foto, eu gosto de ver tudo que eu produzi Até meus... Anos, sou completando agora No dia 6 de junho Hoje é meu aniversário Foda-se Eu tenho uma foto aqui, eu lembro desse aniversário Como se fosse ontem Olha minha carinha ali, dá uns... Isso Aqui ó, olha lá Por que eu tô com essa cara no meu aniversário de... Pera aí, quantos anos? 6 aninhos Esse aniversário foi o dia, foi o clique Que eu comecei a gostar dos meus aniversários E esse dia eu estava falando 6 anos No ano 2000 e ano 2000 Estava lançando o que? Bomba Para dançar, esse aqui é bomba Playstation 2 É o funk do Yuji Que vai dar Playstation 2 Pula Eu falei, pai, mãe Posso ganhar o Playstation 2 de aniversário? Não! Obrigado pai, obrigado mãe Só que pai é aquilo Não, aquela surpreendida E aquela surpreendida, ela pode ser boa demais as vezes Nesse dia não foi tanto Trolhei Quem vocês acham que eu estou triste? Não Esse dia incrível dos meus 6 anos de idade Começou com bolo Minha mãe, ela tinha uma tradição Que ela levava pra mim todo aniversário que eu fazia Café da manhã na cama Eu acordei Cadê meu café na cama? Fala o que aconteceu Esperei 10 horas da manhã Meu aniversário tinha caído num domingo ali Ah, melhor final de semana Não, fui pra escola 11 horas Pô, minha mãe sabe que eu acordo durante 9 né 11 e meia Falei, mãe vai bater meio dia aí Já tá na hora do arroz e feijão Pulenta né? 11 e 55 Tem uma eu vou tomar da minha vida E eu tinha isso na minha cabeça Virava meio dia Não podia tomar café da manhã Eu juro pra vocês Nesse dia Era 11 e 59 Minha mãe não abriu a porta Foi, foi Abri a porta né? Cadê? Mãe? 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 Eu simplesmente não estava em casa Pera aí Tem uma coisa muito errada Estou sentindo Eu fui na cozinha Não tava rolando café da manhã Fui no quarto da minha irmã Minha irmã não tava E a minha mãe não tava Falei, uai, o aniversário é meu E minha mãe saiu com minha irmã Hashtag irmão ciumento De repente toca o telefone Alô? Alô? Vó? Manda todos eles da merda Manda todos eles a merda Cris, estou com Lilian Minha mãe Vamos passar aí em meia hora Porque eu vou pegar o seu presente Falou presente, eu espero Eu queria um videogame né? Mas ela não vai dar um vídeo O que que minha avó ia me dar? Pá! Olha essa foto de novo Agora vocês olhem pra minha cara Dá mais umzinho O que que vai acontecer nesse dia Que vai me deixar assim? Tocou o telefone de novo Oi mãe? Tem que mentalizar aqui ó Aquilo que você quer que aconteça E falou o seguinte Cris, desculpa não ter tido café da manhã hoje Mas eu tô indo comprar os ingredientes pro seu bolo Aí eu já dei uma desanimada Mas eu queria um bolinho assim Bem casado Eu adorava bolo de bem casado Só que o bolo de bem casado custava 100 reais No lugar que eu gostava E era um bolo desse tamanho É demais E fiquei naquela Fala, mas mãe, comprar os ingredientes? Não ia ser o bolinho de bem casado? Aí já veio o grito do outro lado do telefone Mas que bolinho de bem casado Cris? A situação que tá Vai comprar bolo de 100 reais? Então pode ser esse bolo mesmo mano? É, tá bom E nesse dia minha mãe voltou pra casa com a minha avó Minha avó estava com uma caixa azul Que eu lembro até hoje Que aquela caixa estava em movimento E aquilo me assustou muito Porque minha mãe com a sacola de mercado E minha irmã com uma cara de emburrada Tipo, ai Tenho que comprar coisas Para o aniversário do meu irmão de 6 anos Que inferno Eu olhei pra caixa que minha avó tava na mão Aquela caixa deu uma chacoalhada Eu não entendi muito bem Falei, tem alguma coisa aí dentro De repente eu olhei pro lado da minha mãe com as sacolas Eu falei, vamos ver os ingredientes que minha mãe trouxe Pra fazer aquele belo bolo Minha mãe foi pra cozinha Minha avó meio que correu pros fundos da casa E falou, Cris, eu já te dou o presente Eu já te dou o presente Eu falei, peraí, peraí, peraí O que tá acontecendo? Vó? Vó? Yeah! Minha irmã subiu obviamente Pra ficar com aquela cara emburrada assim Eu fui pra cozinha Tava abrindo as sacolas Tudo deliciosamente, maravilhosamente, gostoso Abri as compras e falei Hum, chocolate Minha mãe tinha acertado Abri, abri, abri Mas mãe A ebola não precisa de fermento Ela me encarou Olhou no fundo do meu olho e falou Cris, eu li numa matéria que fermento faz super mal Eu vou fazer um bolinho um pouco mais saudável sem fermento Vai ficar uma delícia Vai dar merda isso Mãe, fala delícia Você fala, então vai ser delícia Um filha só Fui pra sala, tá a minha avó na sala com aquela caixa em movimento Uma caixa azul tremendo assim Caraca, pelo amor de Deus Vó, que que é essa caixa aí, vó? Tem um monstro aí? Do nada Foi uma cabeçada Não foi um soco do Hulk Não sei o que foi Viu uma cabecinha branca assim na tampa da caixa Mas pulou uma bola branca de dentro da caixa Quando eu consegui identificar e ver que não era uma ratazana, um camumbom Falei, caramba, é um cachorro, é um mini cachorro O que que tá acontecendo? Não sei De repente aquele mini cachorro começou a pegar a minha perna ali Tchac, 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 tchac Pelo amor de Deus, que que é isso? É o que falam, né? Aquele presente grego O presente que você não quer muito Eu achei que ela ia abrir a caixa e ia sair um playstation voando Do nada saiu um cachorro e começou a morder A perna ia puxar e a calça Ela falou Christian, não sei, vai a merda pela merda Pegue o cachorro Pegue o cachorro Eu falei, tá bom, vó, mas até 10 minutos atrás eu não tinha cachorro Como assim? Pega o cachorro E o cachorro vindo na minha meia e ele começou a puxar a minha meia Eu falei Porra, pelo amor Eu só sei que desceu minha irmã falando Que palhaçada, que gritaria que essa tu tentando estudar, que sei lá o que Eu falei, ah, é final de semana, você não tá tentando estudar Você deve tá num date aí, não tem date nenhum Minha irmã tinha 13 anos na época Com 13 anos? No ano 2000? O que ela estaria fazendo? Putaria Ela pegou, o cachorro levantou e falou Oi, que coisa gostosa Aí você me quebrou, né Eu com medo aqui E aí desce você e faz isso aqui Vó, aqui ó, vó Ó, engrossou a voz até, vó Que viadão bonito, hein Minha avó olhou pra mim e falou Cris, feliz aniversário Aí o presente Eu nunca tinha tido um animal Eu tive um gato dois anos depois Mas depois eu vou falar o que aconteceu com aquela bela bolinha branca Mano, eu Mentira Ficou tudo bem, gente Tinha uma tradição familiar Que todo aniversário Meus primos eles faziam questão de me virar de ponta cabeça Uma, duas, três, quatro Tá chacoalhando Eu já tava meio emocionalmente abalado Porque eu tinha acabado de ganhar um cachorro Que eu não sabia o que ia ganhar Eu só queria que saísse um Playstation voando daquela caixa E minha mãe não tinha um bolo de bem casado E eu pensei, legal, mas o que mais pode acontecer nesse tipo? A noite, tainha, vinho e muito... Family friendly, sabe? Fui pra cozinha, minha mãe me chamou, escolhi lá Quero chocolate, ok Coloca granulado, fez a massa, delícia Tomei banho, me troquei, tudo certo Desci Tá minha irmã lá passando a mão naquela bolinha branquinha Um pouco nervosa Que ficava assim Eu falo, legal, eu acho que esse cachorro escolheu o dono dele Não sou eu, é minha irmã E eu ia passar a mão E minha irmã passava ali Poxa, mas que que é isso, cachorro safado Minha avó me deu um beijo naquele momento e falou Cris, vá a merda Se você não quiser o cachorro, fica com sua irmã Mas se ela mora aqui, eu posso levar pra casa e fica com o Bumi O Bumi era o cachorro que minha avó tinha já Que era um pastor lá em mão gigante Eu falei, não, essa bola branca brava vai querer comer o Bumi E o Bumi vai devorar a bola branca Meus primos começaram a chegar Sei que um dos meus primos me olhou e falou assim Hum, cabelo molhado, já sei como vai secar, hein Como assim? Não entendi Família reunida Meu pai tinha acabado de chegar Ele falou, Cris, tenho uma surpresa com a sua mãe pra você Eu falei, legal, agora é o presente dos pais Família já tinha feito aquela social, todo mundo, parabéns Cris, parabéns Ó, seis anos, nossa, você vai mudar o mundo com seis anos Aí você acredita que vai mudar o mundo com seis anos E as namoradinhas? E os namoradinhos? É namoradinho ou namoradinho? 15 minutos parabéns, já jantamos Começou um cheiro de queimado na casa e eu comecei a ficar preocupado Tava toda a família reunida, indo pra mesa Sabe aquele momento que tu não quer roubar o brigadeiro da mesa? Ladrão Corri pra cozinha e falei, mãe, o que aconteceu? Cris, você não vai acreditar, mas não vai dar tempo de fazer outro Queimou aqui embaixo, acho que o bolo não cresceu e começou a queimar embaixo Se fodeu Nisso meu pai grita na sala Eu falei, caramba, seis anos de idade já tô sendo requisitado assim, poderoso Todo mundo querendo minha atenção, me chama, chama, chama Pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse negócio, velho Ô, parou, mano Pai, 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 que que foi, que que foi? Cris, antes do parabéns Lilian, meu pai chamou a minha mãe, né? Lilian Abre aquela embalagem, presente meu e da sua mãe A gente juntou um dinheirinho, conseguiu comprar Nessa hora eu falei, juntou um dinheirinho Juntou um dinheirinho, conseguiu abrir outro cachorro Era o tão esperado Vocês não sabem a felicidade que eu tava naquele dia Kevin, você não passou esse aniversário comigo, né? Não Todo mundo foi pra sala, todos os meus primos, todos os meus tios, todo mundo Vamos instalar o playstation, conecta os cabos, cabo, cabo, cabo Coloca o controle com o fio Uau Cris, oi Vamos só cantar o parabéns Parabéns Ordem são óbvio Parabéns pra você Ei Nessa hora, querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Vamos jogar, vamos jogar Vamos, peraí Não teve a tradição familiar Me levantaram, deram umas 6 chacoalhadinhas Quando eu levantei, eles falaram Pronto, batizado, 6 anos Vamos jogar, vamos Começou a se propagar na casa, um cheiro de micho Todo mundo olhou pra mim Nesse momento Pra minha incrível sorte Não, eu não tinha mijado a calça Que merda Naquela adrenalina deles me virarem O copo de água caiu aqui no cantinho da minha calça E tava parecendo que eu tinha mijado Iiiiiiii Cris fez xixi Oh, começou Ficou aquele negócio do xixi e pá Zoom no bolo Só falando pra vocês O bolo tá bonito aí, não tá? Muito bem É, minha mãe ela jogou uma lata de creme de leite em cima Colocou uma calda de chocolate Colocou a velhinha Ele ficou maravilhoso Mas por dentro dessas caldas todas Ele tá um pouquinho queimado Mãe Tive que, né Ser otário E voltando pro cheiro, aquele cheirinho Mijou na calça Mijou na calça, Crisão Haha, mijou na calça O Cris mijou na calça Não, gente Eu não tinha mijado na calça Mas aquele cheiro bateu qualquer cheiro que pudesse ter na casa Eu fui cheirando Sentindo A gente concluiu uma coisa O cheiro tava vindo da sala Nisso todo mundo olhou pra sala E ficou todo mundo esperando que eu virasse também Naquele lance de acontecer alguma coisa atrás de você, Crisão Olha pra trás Por que Deus? Oh, Deus Oh, Deus Desce aqui Vamos fazer esse momento em você aqui Por que? E o presente foi com o presente Deixa eu me recompor aqui É, gente Simplesmente eu virei pra trás E o bolinha branca tinha mijado no Playstation Ele tava do lado com uma cara de culpa olhando assim Cheirando E olhando E cheirando E olhando Fazendo assim, ó Que desgraça, hein? Eu sei que a gente correu o Playstation, tentou ligar os cabos Ele começou a fazer uns barulhos Exatamente É, meu Playstation tinha acabado de dar um curto circuito E eu perdi meu Playstation assim que eu ganhei ele O play ele foi pro concerto depois E eu consegui ter ele de volta Depois de um mês, consertou Foi mais um valorzinho que meu pai falou Olha a despesa Fui dar esse play pro meu filho Agora tá dando despesa Aí depois tem que comprar jogo Aí meu pai falou Olha, tem mais despesa Não é só comprar um negócio Tem que comprar jogo também Eu falei assim E foi engraçada essa história Porque a gente pegou o bolinha branca e levou embora Eu falei Mas vó, eu quero o bolinha branca Vó, ela falou Não, Cristian, vá a merda O bolinha branca Talvez não dê certo aí Natácia tem alergia Eu falei Mas vó, você deu pra mim Não pra minha irmã Ela falou Foda-se! Desse momento eu falei Pera aí, eu ganhei o presente da minha avó E o presente da minha avó Foi pro meu tio Beleza, a bolinha branca Quero que você tenha sido muito feliz com o meu tio Eu também O Playstation foi pra mim Só que foi pro bolinha branca Porque quem usou o Playstation Foi o bolinha branca que destruiu o Playstation Às vezes não E no final O meu aniversário foi arregado a o que? A um bolo queimadinho A um não Playstation A um bolinha branca que foi pro meu tio Eu acho que no final Eu acabei com esse sorriso Esse sorriso que eu tô acabando nesse vídeo Então acho que pra comemorar o meu aniversário com vocês E ter vocês mais pertinho de mim Eu quero que vocês comentem aqui embaixo Histórias engraçadas de aniversários de vocês E vai que tem uma historinha divertida aqui Eu acabo lendo pra vocês algum dia Posto aí Enfim, sigam nas redes sociais também Pra vocês verem tudo que eu posto Instagram, Twitter, Facebook Tudo esse canal lá do Chubi vindo aí Meu romance na descrição Viaja da Disney Viaja em Lisboa Chubi e Polo Palmos do Ok em Lisboa Clipe novo Deixa o like aí, se inscreve Tamo junto É isso, essa foi uma história divertida do meu aniversário Com muito amor Tchau gente É nóis Tchau Tchau Tchau